Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estou hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô com 250 dólares, tô com a Gabi hoje, dá um oi Gabi. Sim, rapaziada. E mano, o seguinte, lembrando a vocês, código amigo ativo aí, 35% de bônus. Utilizem o código amigo aí pra tá ganhando o brindezão aí, de 12,50 reais, que eu tô no formulário da descrição. E se você quiser mais bônus, coloca csgo.net no NIC, você ganha até 15% a mais. Ou seja, juntando com o código amigo mais o NIC, vocês ganham 50%. Depositou ali 1 dólar, você ganha 50%. Depositou 10, você ganha 15, 100, 150. 50% de cima de tudo é postado, além do brinde. E você pode postar via skin, cartão de crédito, skin pay, né cara? Aqui não recomendo muito, mas dá pra você postar via skin também. Boleto, transferência bancária, tem muitas formas aqui, cara. É basicamente isso. Mano, avisando vocês, meu Discord foi hackeado. Então quem me tinha adicionado aí, exclui aquela conta lá, minha nova conta aí. Já tá no grupo lá, cara. Hackearam meu Discord, hackearam meu PayPal. Esse dia foi bem chato, velho. Eu bobei bastante aí, mas fazer o quê? Então é isso. Gabi, dá uma calma aí já, de começo. Olha, a Eagle aumentou de preço. Provavelmente ela vai ficar no ar todo tempo agora. Ó, veio uma K, Profit. Quanto será? 21 dólar, Profit de... É, 14 dólar quase. Beleza, vou passar uma K aqui agora, vamos abrir... Mano, 4 Coffin. 4 Coffin. Pode vir pra gente conforme de uma luvinha, cara. Seria bem legal. Ó, veio uma Serum, uma Serum é 20 dólar. Veio uma Kaisy Harned. Profit. 20 dólar. 20 dólar. 23 dólar, pagamos 15. 8 dólar de Profit. Sua calga, Gabi. Ah, não desce pra baixo. Eu abri... Caixa do Cachorro. Quantas? 3, 4, 2? 3. 3 caixas do Cachorro. Ó, aqui o Conforme de Finding Serpent. Aqui a Habara. Aqui vem a faca. Podia passar. Ó, 25. Que é isso? God. 61. 33, 25, 2, 61 dólar. 7, 30 dólares pro vídeo. God. Já que abriu o Cachorro, eu vou abrir 4 Saulo. E a Caixa do Saulo tá dando muito bom esses dias. Tá vindo muito esse move. E Neonor. Vamos ver aqui. Podia vir pra gente uma Hot Rod. Faz tempo que eu não ganho uma, cara. Tá, Headline. 30 dólares, Headline. 7. Ixi, vou até colocar no contrato isso daqui, porque deu ruim. Pega esse daqui. Esse daqui, esse daqui. 17 dólares no contrato e veio pra gente... Ui, tá. Calga, Gabi. Neste pra baixo. Abre neste. Lá pra baixo. Lá nas All In. Abre 4 All In de Go. 4 All In de Go. Tá bem cara essa caixa. Eu fiz um vídeo ontem, guys. Pra quem viu. Ontem não. Ontem de ontem. Abrindo 400 caixas dessa daqui. Ela aumentou de preço agora. Tem que testar, porque ela mais do que dobrou o preço. Não sei se tá... Não, não tá compensando. Antes ela pagava metade. Tá pagando só 2 dólares. Abre uma do Nermão. Abre uma do Nermão. Tá dando bom. Tá dando bom não. Tá vindo ruim. Não, mas a do Nermão você pagou umas de 340. Não, mas isso antes de aumentar de preço. Ela dobrou o preço. Ela mais do que dobrou o preço. Ela era 1,60. Tá 2,70. Aumentou 1 dólar. Beleza. É, vou abrir aqui agora, mano. Vou abrir 3 do Rick. Que essa caixa tá bem God. E quem sabe a gente pega uma gama Doppler aqui. Seria legal, hein. Ó, pode pagar. Vai ter vindo do valor da Glock e da Neonor. 13, 6, 10, 30. Não, prejuízo, cara. Calma. 2 dólar. Ó, dá-se. Vou pra baixo. Lá na Zawin. Não. Abre... Não, abre... Abre Sarrar. Abre 3 Sarrar. 3 Sarrar. Tá, deu ruim. 38 dólar. Vou abrir agora uma caixinha que faz tempo que eu não abro, que é a Team Spirit. Caixinha que muita gente gosta. 4 Team Spirit. Tá saindo mortos. Tá saindo mortos, mas você tá vendo feriado. Ah, vem pra gente uma Comixinha e uma Dragon King, eu tenho certeza. Vai vir balística, quer ver? Olha, God. Se para aí, vai se para aí. 9, 23, 9 Profit. Vou abrir até mais 4. Até abrir mais 4, que essa caixa aqui, quando ela dá Profit, ela sempre dá Profit de novo. Ah, vai vir 3 balística, só tô usando a merda. Nossa, deu ruim. Aí, sabia. Não, peraí. Isso daqui é 11 dólar. Deu tão ruim, não. Pega isso daqui, coloca isso daqui no contrato. Tá, isso daqui. Isso daqui também no contrato. 13 dólar, 20 e 50. Que porra é essa? Beleza, 10 dólar. Escolhe uma skin aí. Quer tentar na Gutsch, ou Gabi? Não, Doppler. Não, Doppler. Preto Doppler. Coloca aquela Shadow Daggerd ali, ó. Não, não, não. Peraí, tive uma ideia. Tenta aquela Gutsch do upper G-53. Tudo? Sempre vem pra mim. Ah, não. Aí. Vamos ver se vem. Veio. Não. Ela tá de novo. Não. Tenta aí se dá e dá a linha nela. Não veio. Opa, 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 opa. Hum, creio. É, ela tá ficando perto, hein, cara. Desde bem. É, saiu de novo. Vai ter esses 3 dólar agora de uma vez. Como você vai? 2%. 2%. Passou. Não. Beleza, mano. Nós fizemos 195. Estamos no prejuízo de 60 dólar aqui. E é o seguinte. Eu vou tentar uma Kau aqui pra dar uma recuperada. Eu vou tentar... Nossa, velho. Eu vou tentar 3 Hyperknife. Vai dar bom, vai dar bom. Vai vir uma Clipelore. Se não vir, se vir, saca de... Fudeu. Falei que sabia. Vamos ver. Sacar de chão de lixo. 50, 9, 102, 102. Bora lá, recupera a gente, Lula. Nossa, saca, saca troca. Caralho, você tá vendo merda. Ela só tá vendo o Laminate, a Elite Builder. E a Kamehsusha. Vamos ver. Nightmare de 25, 8, 21, 3, 58. Profit. Quase. 10 dolinho. É, guys. Hoje vamos sair no prejuízo pelo jeito. Vamos azar aqui, cara. Fazer o quê? Opa, calma. 2 dolinho. Vem uma Pinky. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu amigo. 1,50 e 91 dólares num tapa. Aí foi bom. Faca de graça. Uma faca de graça. Aí foi bom. E aqui vai vir uma Proconformed. Fudendo. Ah, não. Ah, não. Para. Mano, deu uma travada aqui. Bora lá. Nossa. Se ganhar três seguidas seria... Meu Deus do céu, guys. A gente deu uma... Cara, a gente deu recuperado em duas aberturas rápidas, cara. O que foi isso, velho? Mano, aqui ó. Neonor. Abriu uma rápida também. Beleza. Cara, a gente tava com 60 dólares. Fomos pra 247. Exatamente que a gente iniciou, guys. Mas eu vou... Meu irmão. Dezão. Eu vou parar por aqui porque... É aquilo, guys. É um site de aposta. Do jeito que você perde, você tem azar. Você pode acabar tendo sorte do nada também. É um site de aposta. Tudo depende da sua sorte. E a gente teve muito azar nas aberturas. Só que a gente cagou nesse final aqui. E é aquilo. O importante é sair no Profit. Lembrando. Tudo que você depostar, você ganha 50% de bônus. Com o código Amigo. Mais o bônus do CSGONET no NIC. Ou seja. Pra se a gente depostar ali 100 dólares. A gente vai ter 150. Se eu depostar 150. A gente vai ter ali 225. Então se a gente depostar 200. A gente vai ter 300. Vamos dizer que a gente depostou ali 175. Por aí pra ter 250. Foi mais ou menos isso. Então a gente estaria no Profit aqui. De mais ou menos aqui uns 75 dólares. Do iniciado. Beleza. Então é isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Utiliza o código Amigo. Faça o form. E Gabi, quer dar um tchau? Falou. Valeu, guys.